É, estamos felizes de estar aqui nesta noite, de trazer a palavra do Senhor aos amados irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Mas quando somos convidados, é difícil sair da igreja. Sair em outra igreja para dar uma palavra, né? Mas quando recebe o convite especial do amado pastor, né, a gente esteve falando ali, eu não pude negar de estar aqui nesta noite. Eu quero agradecer ao pastor Lourival, com a amada igreja, por essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. É uma responsabilidade grande, mas que Deus possa nos usar nesta noite e fique com fome à sua vontade. Meus amados irmãos, eu vi o irmão cantando aqui agora, louvando ao nome do Senhor, dizendo maravilhoso, majestoso, poderoso. E eu quero dizer para você, meu querido, que veio aqui nesta noite, às vezes esperando alguma coisa, o pastor Daniel, eu não tenho nada para te dar. Eu não posso fazer nada até a sua vida. Mas o maravilhoso, o majestoso, o príncipe que dá paz, o Emmanuel, o leão da crise de Jusá, ele pode brazar na sua vida nesta noite e te dar vitória. Que você só entrou aqui nesta noite, com a tua vida problemática, com a tua família destruída, com o seu lar em guerra, está aqui aquele que pode resolver o teu problema. Está aqui aquele que pode mudar o quadro da sua história, o maravilhoso, com o todo poderoso, com o todo poderoso, o príncipe da paz, quer dizer que ele está aqui no nosso meio. Amém nesta noite, eu quero que os irmãos abra suas filhas, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler o vídeo que não apenas acompanhe, porque as nossas traduções são diferentes às vezes, e já tem a melhor compreensão de não usar a companhia da sua vida. No ano em que morreu o rei do Dias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono, e a hora do seu manto enchia o tempo. Os serafis estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu seus rostos, com duas cobriu seus pés e com duas voadas. E clamavam-nos para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor do deserto, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram, com a voz do que clamavam, e a casa que encheu de fumada. Então disse eu, Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lápis e puro, que há visto mesmo um povo de puros lápis. E os meus olhos viram reis, o Senhor do deserto. Mas tudo terá fim, voou para mim, trazendo na mão, uma brasa viva, que tiraram do altar com um cenário. Com ela tocou a minha boca e disse, Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi indicado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei quem há aqui por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, e envia-me a mim. Amém? Irmãos, eu me deixo a sentar nesta noite. E estive ali pensando, falei, Senhor, qual a palavra que Deus trazer para a sua igreja? E depois de passar, até no dia de hoje. Mas eu creio que Deus tem algo para falar com os irmãos aqui nesta noite. Estava aqui sentado, neste culto, irmão, notei o pastor aqui bem solitário, no cantinho, e eu falando, meu Deus, cadê o povo, cadê os homens de Deus, para trabalhar na obra? Mas eu vejo que Deus vai enviar o brilho, quem é o pessoal? Já tu tem esse homem que necessita, de homens de Deus ao seu lado. Pastor, irmão, não precisa de crente problemático. Eles vêm, para a gente traçar, não tem medo. Mas o pastor precisa também de homens de Deus, mulher de Deus, para nos dar a sua obra. Então, ajude o seu pastor, porque eu creio que Deus tem um homem muito grande na vida dele, neste lugar. Amém? Amém! 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 Quem quer que recebe benção? Glória a Deus! Então, a mesa de Jeová só é uma. A comida do Senhor só é uma. Hoje em dia temos visto o Evangelho de Céu do Céu, né? Aonde a pessoa chega, escolhe o que quer comer, e o resto joga fora. Mas a comida que vem do céu é só o meu irmão. É o arroz com feijão mesmo, não, 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 mas é esse que vai alimentar a nossa alma, a nossa vida, para que a gente venha vencer as lutas do dia a dia, as belezas. Mas voltando aqui para a palavra nesta noite, eu li aqui no capítulo 6 de Bahia, aonde fala do chamado de um homem, aonde fala do chamado de um profeta. Muitos de vocês, meus amados irmãos, podem conhecer essa palavra, podem muitas das vezes ter vindo, porque é uma palavra muito comum no nosso meio cristão. Irmãos, se nós formos olharmos por panorama para a época em que Isaías estava vivendo, diz alguns estudiosos que Isaías era sobrinho de uns dias, o rei daquela época, ele era filho de Amóis, e Amóis diz alguns deles que era irmão de uns dias, outros dizem que era filho. Mas eu quero te dizer, irmão, que Isaías era o outro alto escalão daquela época, um homem que estava no meio da alta sociedade, e ele que era seleto, estava ali no meio dos filhos e dos reis. Mas você pode notar, meu amado irmão, que no início dessa palavra, ou antes dela, você não vê uma Isaías profeta, você não vê uma Isaías tão evidente como no capítulo 6 deste livro, você vê um homem sumido, um homem mesmo sendo da alta sociedade, você não vê ele em posição de profeta, em posição de destaque na obra de Deus, você vê um homem a passo, um homem parado, eu não sei dizer, meu amado irmão, se o ministério de Isaías talvez não tenha surgido por causa que ele era parrente do rei, ou às vezes ele era aposado, ou às vezes ele era recriminado e deixado de lado. Irmão, eu quero te dizer que muitas das vezes nós temos chamado de Deus, e ficamos pelos cantos, ficamos recuados, ficamos no anonimato, mas nesta noite Deus vai tirar você do anonimato, Deus vai tirar você do cantinho, vai te colocar como um vaso de honra na casa do meu amado, muitas das vezes nós estamos parados, mas você é profeta de Deus, e Deus vai te apresentar para você aqui nesta noite, Deus vai mudar o quadro da sua história, agora tem que tomar posição, e Isaías irmão, vivendo naquela época, morreu o dia, o seu filho, o seu filho, não tem comprovação, né, morreu o seu filho, ali estava o Isaías triste, amaturado, ouça, perigo o meu filho, eu já era rei, era um homem, talvez, porque ele tomava café junto, era aquele amigo, que às vezes dele compartilhava com ele, morreu o meu filho, morreu o meu primo, e agora, como é que eu vou fazer, mas irmão, no meio da tempestade, Deus sempre tem vitória, no meio da tempestade, irmão, nós estamos vivendo uma época, que os crentes não querem passar mais lutas, quando ele começa a passar a luta, ele já ficou com o pastor, quando ele começa a passar a luta, ele acha que o problema é a igreja, olha, eu acho que eu vou mudar de igreja, eu acho que eu vou para outro canto, porque a luta aqui está muito arrojada, eu acho que Deus não está nesse lugar, Deus está em onde tem luta, Deus está, aonde tem troca, tem crente e corra, tem corra, e quando a luta chega, ele abandona o pastor, ele abandona a igreja, ele abandona o círculo de geração, mas irmão, seja crente valoroso, seja crente liderão, porque Jesus te chamou, foi para a batalha, Jesus te chamou crente, para ficar de fraco, usado, e comendo o boi do meranão, crente na terra, faça beleza, crente na terra, faça luta, crente na terra, faça provação, mas Deus garante a vitória. é ele que ganhou a história, é ele que ganhou a história, e vai a nossa situação, triste, abacido, olha, minha situação é difícil, mas você pode faltar aqui, no ano, que morreu o rei do dia. Irmão, o que precisa, para o homem, para uma mulher de Deus, Deus não a vida diz, muitas das vezes eu não sou nada eu sou nós somos mesmo pergunto que ele acha que é alguma coisa se não for eu que fizer esse trabalho não vai pra frente se não for eu que estiver na frente a obra não anda eu digo é pra você meu amado nessa noite que não fosse azul na sua vida que seria de você que seria de você se não fosse Deus na sua vida agora que Deus não estiver na sua vida que não é nada, que não é poesia que é um pedaço de carne poxa que um dia vai descer da terra mas quando o crente tem Deus na vida ele é um crente cheio do Espírito Santo ele profetiza, ele ora pelos enfermos, ele impulsa os demônios, irmãos, crente que o Deus na vida é uma bomba rosa crente que o Deus na vida ele ferrou o inferno, mas o crente sem Deus ele não é nada não é nada não é nada não é nada aí vai o outro e agora como é que vai ser minha situação mas no meio da calamidade sempre tem uns casos muitas das vezes uma vez eu passei uma situação com um certo obreiro ele falando é, é, minha ruta está muito grande amanhã eu vou pedir conta do emprego eu vou pedir conta porque a tripulação tem sido tremenda eu não tenho conquistado vitória minha vida só tem sido desgraça ou desgraça eu não tenho prosperado eu não tenho conseguido nada aí eu olhei para ele meu amado, amanhã você não vai pedir conta não tu vigia porque Deus tem vitória para te dar tem crente irmão que quando a onda vem grande ele começa ele começa e agora ou eu saio da água ou eu deixo a onda me pegar e arrebentar eu faço o que irmão o crente sabe quando ele vem a onda ele fala eu vou mergulhar quando vem a tempestade ele mergulha ele descansa, ele espera tem crente irmão que quando a onda vem ele não tem a aptitude de orar ele não tem que orar que vir para oração hoje o filho está com a corda de pescoço meio pau que ligou para fora mas quando você chega dentro da igreja não precisa oração cadê o povo para orar quando você chega na igreja olha o que eu quero dizer meu amado, pastor o povo quer ficar estourado em cima de passões em cima de vinte olha por mim é o crente da feidora olha por mim olha por mim tem hora 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 por mim que eu não tenho força de orar irmão eu sou um tipo de crente irmão que quando eu margarrocha mais de ouro mas eu não tenho crente que está no arroz naquele palanço tem crente que está na pele ai porque se a sucessiva se falha a vida é porque você não tem que ter sido na olaria de geová quando você começar a votar os filórdos do joelho são Deus vai abrir a porta na sua vida Deus ficou a casa e vou se frente uma pereira aleluia ó meu irmão daqui para a frente tu não vai ter que ver a mão com o paciente não quem quiser ir morar no céu vai ter que pagar o preço oh bora em Deus ai eu vou estar no céu de qualquer jeito falando mal do meu irmão mentira eu vou estar no céu praticando a vacina andando de forma errada ah Deus não quer isso não Deus sofreu o coração eu não conheço o Deus da sua vida aleluia a alma e o corpo a alma e o espírito a ser irrepreensível para a volta do Senhor e o Salvador Deus Cristo eu conheço um Deus que Ele quer o homem por inteiro hoje em dia nós queremos ver a Deus de Israel você está nessa situação ai eu faço parte da elite eu quero te ver a Deus mas eu quero metade para Deus e metade para as coisas que eu gosto eu quero metade para Ele hoje em dia é metade do ritmo é metade da adoração é metade da comunhão é metade da fidelidade com Deus tudo é pela metade irmão ai Deus não vai te dar nada porque você pensa mas eu dou a metade Deus não dá a metade não Deus quer o homem 100% amém Isaías no meio dessa diversidade diz a palavra que Ele viu um alto e suprime em trono irmão eu quero te mostrar aqui duas condições Ele viu um Deus Todo-Poderoso assentado sobre Deus e Ele olhava para a honra do vestido daquele Deus Todo-Poderoso ela enchia todo o céu ela enchia toda a casa e Ele olhando para aquela visão Ele foi espantado que negócio é esse irmão irmão no meio da diversidade Deus Ele abre os teus olhos espirituais no meio da diversidade Ele começa a te mostrar o poder dEle no meio da luta Ele começa a te manifestar Deus não chega no início da lóia irmão Jesus estava lá no deserto e o teatro era da mesma forma Jesus estava lá no deserto quando Ele olha para o primeiro dia nada quando Jesus está no décimo quinto dia nada quando Jesus está com vinte dias no deserto orando nada em cinco anos quando está com quarenta dias que Ele está lendoando que Ele está já esgotado Ele vai aparecer diante o que Ele vai aparecer na sua vida ao que Ele estiver esgotado na hora que você se sentir a partir da hora que Ele vai aparecer tem que ver o que a água que não é para a campanha é outro irmão que talvez Ele vai aparecer na sua vida é outro irmão que Ele não é só tomar no seu lar os nomes de um esposo para tirar sua paz é outro irmão que talvez você acende lá na sua cruz que ia ser um alegate é outro irmão que talvez a caia chegou e bateu no seu portão de encostar a água talvez foi hoje o dia da tua diversidade mas hoje também é o dia da tua história hoje é o dia também que Deus vai decretar a vitória para você e Isaías hoje viu aquele Deus Todo-Poderoso e a visão foi se alargando e Ele passou a ver anjos Serafim anjos de primeira escala quando estava ali diante de um Deus outro irmão Deus Ele não precisa de mim para adorar hoje em dia nós encontramos um povo que vai entregar um poder Aleluia Deus! Deus o povo que quer poder Deus não é Deus que escolhe mais não Deus não precisa de você e de mim para adorar a Ele porque diz a Bíblia vinte e quatro anos fica aqui nós dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos de toda a terra e da terra e da sua glória diz a Bíblia que leisões de anjos ficam no céu será Cristo onde volta a Deus e dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos de toda a terra e da terra e da sua glória Deus precisa de mim e da sua adoração Deus quer um coração voluntário eu quero te adorar toda a luta mesmo mas eu não quero te adorar ou na peleia mas eu quero te adorar eu sei de Deus que eu tenho Cristo irmão Deus eu sei de Deus que eu tenho Cristo eu vivo a um Deus que muda o quadro muda a história Isaías olhou para o meu todo poder eu tenho que falar rapaz eu estou aqui a paz triste mas o céu se abriu para a minha glória e ele tem que estar apitulando em volta de tronco e não quando os crentes eles estão adiante de Deus porque está surgindo o movimento das igrejas minha palavra é assim mesmo irmão olha lá olha lá hoje a palavra é certa ela vai direto para o coração o que ela tem que fazer o que ela tem que fazer na sua vida hoje nós estamos dentro da igreja num movimento dia não sei quem é o mescossal eu sou crento que é o mescossal eu sou crento que é o pensapu falo de ninguém estranha um braço irmão que Deus eita é Deus na terra mas hoje eu vivo a mim eita meu amado eita meu amado irmão vamos falar algo aqui diz ae quando ele viu Deus ele já olhou para a si você vai ver que nós vamos chegar nessa parte hoje em dia, meu amado irmão você vê o povo pulando, agindo em língua estranha profetizando mas ele é um crente que na rua dele não está testemunho hoje você vê o crente pulando tratando o caminho do chão, tratando o piloto, levantando mas ele não tem transformação é verdade dentro da igreja ele pula, lá fora é mentiroso dentro da igreja ele pula, lá fora é caroteiro dentro da igreja ele pula mas lá fora ele está na roca dos escravidores Deus quer grande testemunho Deus quer grande caráter dentro da igreja ele faz e acontece mas lá fora ele não é crente Jesus diz na sua palavra uma vez que esteja o bem guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa tem que ter que ter que ter uma coroa mais perto está dentro da igreja só por estar porque tem outro costume eu vou lá na igreja eu vou lá na igreja eu vou lá na igreja eu vou lá hoje para adorar a Deus lá nem por a igreja por um costume mas Deus na vida dele nem para isso o que é que adianta meu amado se pular falar de um estranho do fruto do Espírito que está na sua vida lá em doutor capítulo 6 que o fruto do Espírito é paz bondabilidade, bondade mansidão, crente valente domine o próprio tem crente que não domina a língua qualquer oportunidade que ele tem está falando do seu pastor está falando da igreja está falando dos sofreros essa igreja não vai ser a igreja essa igreja não vai prosperar irmão toda palavra lançada contra nós não prevalecerá porque foi Deus que nos abençoou foi Deus que abençoou essa igreja tem crente que ele vem da igreja não vão estar com essa porta fechada mas a porta que abriu com a igreja será que essa igreja, irmão? eu vou te falar porque quando eu vou te falar não vou te falar será que essa igreja vai avançar? será que essa igreja vai ter resultado? deixa eu sair quem quiser não foi que ninguém me falou que ninguém vai sair daqui não é verdade ah pastor, alguém não tem visto que falou eu estou falando aqui que Deus está mandando eu falar é verdade olha tem gente que perder o outro a porta vai juntar esse sobroso dia na sua parte tem uma da sobr 훗 de outra parte a saúde a a a a a a a a a o a a a o 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 eu não tenho que botar na cabeça do peito, quer que eu me faça onda de fé, eu fico até preocupado, só que me deu um carro, eu queria dizer algo de canto, mas pera essa época, eu estava no caso, orava Jesus, manda um material, manda um peito, manda um tecido, Jesus subiu em barraquim de madeirinha, tenta mais rins do que fora, nós mais rins do que fora, meu Deus não prosperar, fô, meu Deus me ajuda a vencer, seu Deus me deve frotar, o arroz não está acabando, Jesus me abusa. Se eu envio o socorro, aí quando Deus vinha o socorro. Aí Deus um dia me falou, Muitos pararam de dizimar. Até falei na igreja. Muitos pararam de dizimar porque você consumiu a sua casa. Até o povo que ora para abençoar o pastor. Ora e quando o pastor está sendo abençoado, para de orar. Ai, pastor, você está prosperando demais. O pastor está com uma tia, ele não se arrapalha. Irmão, deixa Deus prosperar o seu pastor. Deixa Deus prosperar o seu pastor. Deus monta o melhor para dar para o seu pastor. E se ele está comendo o melhor, ele vai comer do melhor também. Porque o pastor, porque ele come, ele quer dar para as ovelhas. Aqui não tem pastor, mas tem nada de um de Deus. Esse pastor aqui não é um homem de Deus. Ele tem um pastor aqui. Eu vim aqui mesmo confiado, ele me atrapalha. É um prazer. Aí eu insisti verdadeiramente em um de Deus. Deus como o que esse homem aqui, irmão, vai querer apoiar. Deus está com uma questão, irmão. Tem crente, irmão, que quer ver o pastor sofrendo, passando nessa ansiedade, de parta à luta, de parta à prova, mas Jesus quer ver o pastor apençoado pela pessoa só que fica, meu amor. a igreja aqui, olha pelo pastor. Tem, irmão. O que é o pastor? O que é o pastor? O que é o pastor? Eu fico olhando, muita da ver o pastor, a pessoa só do ovelha. Mas muita da ver a dovelha mora por isso. Coloca o pastor na oração, a pessoa pelo pastor, seja com o seu programa. Deus te chamou para fazer a sua obra, tenha domínio próprio, tenha sinceridade diante de Deus, diante da obra, Deus te chamou para fazer a obra. Ah, mas vai, Deus vai largar tenda. Ah, mas vai ver o Senhor. Deus vai enviar mais medo. Ah, mas vai saber o Senhor. Deus vai enviar. Está faltando dinheiro. Deus vai enviar. Está faltando dinheiro. Deus vai enviar. Deus vai enviar em volta de Deus. Amém. Amém. Daí, já olhou! É, rapaz, é que eu pensei. Estou ouvindo um Deus poderoso. Daí, ele olhou logo para descer. É, o homem olhou e viu que ele estava carnicioso. Por isso que eu te falo, irmão, quando o crente tem um encontro com Deus, ele já começa a olhar e falar que não sou nada. Você vê um crente que não tem Deus, irmão? Ele acha que ele é o melhor crente da igreja. Ah, se não fosse eu naquela igreja. Quando o crente tem um encontro com Deus, ele olha para ele mesmo e fala bem assim. Eu preciso de uma vida diferente. Ah, se eu fosse tocar naquela igreja, estou dizendo. Não se tocar não faz isso, não. Mas tocador tem que tocar na igreja. Não sei se ele toca assim, não, viu? Nem tocador tem que tocar na igreja. Ele cresce na igreja e prospera na igreja quando ele começa a crescer no nome da igreja. Ministério do Maurício. Nem mesmo que ele quer o ministério da igreja. Ele é um membro de fã, consagre das diárias, consagre do evangelismo. Quando ele vê que tem uma evangelista, eu vou mudar para o ministério, lá para a igreja. Esse negócio de a vida não tem vez, mas não dá para a igreja. 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 Não quer ser mais sobre isso. E quando Isaías viu aquele trono lá aberto, ele falou, onde é? Meu Deus do céu! Eu estou onde boca suja. Eita! E a vida ainda no mesmo posto de boca suja da gente, em puros lápis. Irmão, quanta boca tem que deixar de falar das coisas de Deus. Irmão, quando é para pregar o desviado, quando é para levar o evangelho, parece que tem concreto na língua. Olha, irmão, quero falar o que tem matado mais crente desse último dia, o sal da lua. E eu vou lhe falar, Isaías reconheceu. Meu Deus, minha língua é foca. Meus lápis tão furos. Quero que eu te fale, irmão, alguma coisa, e eu te palestra isso lá na igreja. O chicote do corpo do homem é a própria língua. Você quer ver o que tem que marcar, que basta, é só a língua mesmo. Quanto mais você fala, nós vamos lá na feira. Não estou na feira, Jesus. Vigia a língua. Senhor, eu olho, olho, olha, na régua do nada, é a língua. Você está pela piano. Uma vez na igreja, eu falei, Jesus, por que aquela irmã só se santo? Ele falou, filha, que canta a língua dela. Não sei se que ela fechar mais alegria, eu vou só esperar ela. Não sei se que ela botar mais alegria para dentro, eu vou abençoar a vida dela. Ela me pede, me pede, me pede, mas quando demora um pouquinho ela deixa a língua falar. Oh, vida fria, oh, vida amaldiçoada. Aí Deus toma, então. É um chicote do teu corpo, é a tua língua. Vigia do que a gente está falando. Irmão, coisa boa, você vai na casa do crente. Passou. E eu cheguei na igreja, passou porque eu não visite. Eu estava com um problema sério. Um ano e meio atrás, na igreja. Eu ia visitar, irmão, quando eu chegava, eu ia conversar e falava para o seu irmão. Eu falava, Jesus, eu me ouvi aqui para tomar um café que eu escuro. Deu uma conversa santa para o meu irmão, falando as coisas de Deus. Eu chego aqui, irmão, e ele está matando o meu outro irmão. Ele, irmão, tem problema dentro da igreja. A alma dele machucada. Muitas das vezes falam que a igreja não quer nada com Deus. O crente é um descompromissado. Ele está doido, irmão, porque a língua tem que matar dele. A ovelha está ferida. A ovelha está machucada. E muitas das vezes a ovelha não quer nada com Deus, não. Ele não quer se firmar na igreja. Mas é porque, irmão, tem um grupo muito grande que está em cima dele. E ele está machucado e pedindo Jesus me ajuda. Jesus me fortalece. Senhor, eu quero ir morar no céu, mas está difícil. Senhor, eu quero conquistar a vitória, porque o mar a vitória não tem chegado. Senhor, me fortalece. Jesus me tira deste barco. Tem crente que está no deserto. E muitas das vezes a gente não é competente no deserto. Tem vezes nós estamos no deserto, irmão, e o que é que está no deserto? Talvez um amigo que está no deserto. Talvez um amigo que está no deserto. Esse cara está em pecado. Esse cara está aí pecando. Confessa o teu pecado igual os amigos que Jó fez com eles. Confessa o teu pecado. Porque talvez a tua situação não tenha mudado. É porque você está pecando e está com o pecado escondido. Mas muitas das vezes não é pecado, não, meu amor. Muitas das vezes não é porque o irmão não quer compromisso com Deus, não. É porque ele está querido. E a maior eternidade dentro do homem, irmão, não é aquela que você ora por fora e ela é curada. Jesus, olhando para um certo paralítico, ele olhou e falou bem assim, ônibus, Seus pecados estão perdoados. Jesus é doido. O homem está paralítico. Ele fala que seus pecados estão perdoados. Jesus, irmão, antes de curar o corpo físico, ele prefere curar algo. Ele prefere estar à tristeza. Ele prefere estar à depressão. Ele prefere estar à ansiedade. Ele prefere estar à preocupação com medo. Ele prefere estar aí com o homem e depois ele cura. E os fariseus murmurando, olhando, ah, vai, o Senhor é doido. O homem está aleijado e ele quer curtir o pecado perdoado. Ele fala, olha, para vocês verem a saber. Que o filho do homem tem que poder apertar o pecado e curar o pecado. Levanta e anda. Eu estou falando de Jesus aqui que ele cura você por dentro. E Isaías estava por dentro do outro. E ele falou, Senhor, eu sou um pecador. A gente me deixa um pouco e cura minha boca também. Música Como é que está seu esforço nessa noite? Fala um pouquinho agora e olhe para dentro de vocês e fala, Jesus, será que estou sendo esse crente e mesmo de verdade? Será que minha vida tem sido uma vida de sinceridade? Que anda a sua presença? Melhor do que pular. Melhor do que falar um livro estranho. Melhor do que profetizar. Melhor do que, irmão, está cheio de bênção e vitória. Olha, é que o amor é de vocês, Deus. É que o amor de Deus. Olha, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não houvesse amor na minha vida, nada seria. Tem crente, irmão, que ele fala em língua estranha, que ele profetiza, que ele olha em língua e são curados e muitas das vezes ele não tem o que tem nessa noite um santo. Amém. Profetiza, fale em língua estranha, que é um santo de saúde. Irmão, eu vi um pastor falando uma coisa em cima de uma mensagem um dia. Ele falou bem assim, dom é para todos. Dom deus dá para qualquer um, até para índice. Ele se limita. Os dois dos filhos conhecem para crente. Quem falou? Os filhos da vida. Da sua filha da fé. Eu vou derramar o meu filho sobre toda a carne. Não está falando nada sobre os crentes. Tem gente, ah, a unção não é sobre os crentes. Não pode não. Ele falou sobre toda a carne. A unção do Espírito Santo não é só para mim, só para você, não. O Pedro, quando está lá no meio da rua, Deus usar a boca dele, ele profeta que está com ele. Tem gente que mete a unção do outro e ele tem que ser crentes. Então, esse que é o zap, ele não quer ter fé. Mas, talvez, o nome dele não perdeu o nome da vida. Porque ele diz a Bíblia. Mas, eu aproveitei o seu nome. Eu orei pelos infernos e eles eram curatos. Eu interpretava. Aí, às vezes, vai olhar para ele e falar a passagem de mim que eu não desconheço. vai ser surpresa lá no céu. Não fica medido em crentes por uns espirituais, não. Esse palco é muito estranho. Esse palco é legal. É gatilho. Tem gente que chega na igreja e fica lá de gatilho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus que é bom. Senhor, abençoe o pastor. Senhor, abençoe-se tudo. Senhor, transforma a vida neste lugar. Que vida que entrar por esta porta possa receber o foco da Tua amor poderoso. Que vida que entrar nesta noite aqui possa ser curado e restaurado. Senhor, que drogados. Espeitam a hora de ser isso. Olha Deus falando. Envie os drogados, Jesus. Envie os despertos. Envie os doentes. Envie os doentes. Ah, meu amado. Vai esperar o drogado, sem ver se ele mexe. Envie. Eu estava no monte. Nós estamos no provódio de 21 dias. E ali um irmão, Senhor, envia os doentes e ferros trocados para a gente. Envia! E Isaías falou, Deus pegue com a Isaías, quem vai ser por nós? Adeus Isaías aqui nesta noite. Quem tem isso? Levanta a mão aqui para ver quem tem isso. Perdoa, não é irmão? Estar no resto até é bom, mas não está correndo. Aí tem um cento de pesquisadores no meio do povo. Toca a brasa na boca dele e fala, não me faça a boca. Tu vai profetizar e cuja canta. Profeta de Deus, irmão? Tem que estar com a boca limpa. Olha o Espírito tanto pesquisando aqui nesta noite. Pode jorrar da mesma forma que a água doce salgada. Vai ser, sabe, meu amado? Pode! Se tu é profeta, tivesse para Deus pedir socar uma brasa vinda na sua boca nesta noite. Se tu é profeta de Deus e está jorrando na sua boca todo o tipo de água, porque Deus está falando que tem gente aqui nesta noite. Ele tem que jorrar todo o tipo de água na boca dele. E assim não dá para agradar a Jeová. Para agradar a Jeová só pode sair da água costalina, pura, limpa. Irmão, o maior erro do outro sabe o que é? E é um defeito de todos nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui nesta noite. Vocês estão quietinhos aí, mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando. E nos próximos cultos nesta igreja, você pelo menos vai ter coragem de trazer uma pessoa que está lá no mundo para assistir o culto como hoje. Nós somos três egoístas. Eu vou em sete dias de campanha buscar minhas histórias. Mas teu vizinho, às vezes, ela está morrendo, três anos de vitória. Ahn? Teu vizinho está lá morrendo. É? Atolado na cocaína, na maconha, no saco, no pescado, na merda. E você está dizendo que é tão...